Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Agora vai voltar, hein? Segundo Paulo Guedes, ministro da Economia, o presidente do Senado também, é agora não tem mais volta. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, inscrito do canal e membro Alta Renda, meu nome é Denner Axel, eu sou membro do canal, estou aqui só para dar o meu agradecimento ao Leandro Vieira pelas dicas e ao canal Alta Renda também, porque quando eu conheci o canal, eu praticamente só tinha o cartão da Pernambucanas e depois de ter esse cartão, eu consegui ter mais outros cartões devido às dicas do canal, de entrada do banco, passei para o nível plático e hoje consegui meus Alta Renda, que seria o meu Mastercard Black, meu Elo Manquim e o Visa Infinite, que são os cartões que eu sempre desejei ter. Muito obrigado, Leandro, pelas dicas e Deus abençoe. Gente, que notícia, hein? Dia 4 de fevereiro, agora, Paulo Guedes, o ministro da Economia, junto com o presidente do Senado, deu uma nota informando que eles iriam entrar numa reunião, uma pauta urgente, para que seja, então, tratado da volta do auxílio emergencial. Eles querem trazer para um público menor de beneficiários, mas já está mais que garantido que o auxílio emergencial vai voltar. Não se sabe ainda se será R$100, R$150, R$200 ou R$300, mas que será para metade dos beneficiários do auxílio, isso ele garantiu aqui. Vamos a esse pequeno vídeo onde tem essa frase e essa fala do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Nós não podíamos transformar aumentos de gastos transitórios com a saúde em gastos permanentes com salários. Então, em vez de nós termos que repetir todo aquele processo de correr à Câmara, correr ao Senado, pedir ao presidente vetos, em vez disso, você tem agora cláusula de calamidade pública, PEC de guerra, tudo isso agora é uma das cláusulas do Pacto Federativo. Então, nós temos que pensar. Queremos apertar o botão, apertamos o botão de calamidade pública e aí podemos atender algumas coisas travando outras. Então, esse é o objeto da nossa conversa, de manter a garantia da estabilidade fiscal, porque senão nós vamos prejudicar mais ainda a população. Então, você tem além da doença, tem a inflação voltando, juros altos, crise, prateleiras eventualmente desabastecidas. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter um senso de responsabilidade. As guerras têm que ser pagas, enfrentadas de forma severa. Então, nós vamos botar um quadro fiscal robusto, que garanta que, se houver necessidade, estaremos de volta ao combate, já dentro de um protocolo. Porque nós já temos bastante desenvolvido esse protocolo. E agora houve uma vitória expressiva de um novo conjunto de forças políticas, de centro-direita, que tem uma pauta bastante afinada conosco. Já estávamos nos ajudando antes. E o auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias, dentro de um ambiente fiscal robusto, já mais focalizado, em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade já retorna para os programas sociais já existentes. Isso nós vamos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez. Agora vamos dar uma lida na matéria onde Paulo Guedes fez essa reunião. O ministro fez a afirmação após reunião com o Rodrigo Pacheco e disse que retomada depende de cláusulas necessárias. O presidente do Senado defendeu ajudar a camada mais vulnerável. Só para que vocês saibam, aqui em São Paulo também, o prefeito de São Paulo está lutando para que volte três parcelas do auxílio também aqui para São Paulo. Então, está esse rumor aqui também, forte em São Paulo, sobre esse assunto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira, dia 4, que o auxílio emergencial pode voltar a ser pago, mas desta vez para metade dos beneficiários que receberam o pagamento em 2020. Guedes deu declaração ao fazer um pronunciamento no ministro da Economia ao lado do recém-eleito presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, de Minas Gerais. O ministro também disse que a retomada do auxílio depende do acionamento de cláusulas necessárias. O auxílio emergencial foi pago no ano passado a trabalhadores informais em razão da pandemia do novo coronavírus, em parcelas de R$ 600 e depois R$ 300. Ao se dirigir à imprensa ao lado do ministro, Rodrigo Pacheco afirmou A pandemia continua e agora eu vim ao ministro da Economia, Paulo Guedes, externar o que é preocupação do Congresso Nacional, que é uma preocupação em relação à assistência social, a um socorro que seja urgente, emergencial, para poder ajudar a camada mais vulnerável. Paulo Guedes, na sequência, declarou O auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias, dentro de um ambiente fiscal robusto, já mais focalizado, em vez de R$ 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade retorna para os programas sociais já existentes. Isso nós vamos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez. Portanto, está aí a nota, pronunciamento do Paulo Guedes, ministro da Economia, que junto com o presidente, devem liberar as parcelas do auxílio para a população mais carente, mais vulnerável, referente à situação que estamos vivendo hoje, que é a pandemia Covid-19. Então, está aí para vocês essa nota. Parece que agora é definitivo, não tem volta, uma vez que foi praticamente aqui assinado, né? Que o auxílio vai voltar realmente para a população que está realmente mais necessitada. E vamos torcer que isso aconteça o mais rápido possível, porque a população realmente está necessitada deste auxílio, dessa ajuda que o governo precisa manter para essa população que realmente está carente aí e necessita de novo, eu repito a palavra, que necessita de novo desse auxílio emergencial. Vamos torcer então para que isso aconteça. Tomara que mantenha os 600. Se não der 600, que venha 300. Se não der 300, que venha uma ajuda para a população que está precisando. É verdade? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado de vídeo, dando aí uma certeza, né? Dando uma firmeza aí nas palavras que o auxílio vai voltar. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro e agora, Leandro, no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho